Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Gente não 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 Jorge fala para a gente o que que você acha disso tudo Jorge? Gente não o que que é isso? A-E-I-O-U Ah, não? Não é Jorge? Não É? A-E-I-O-U Soleta pra gente A-E-I-O-U Ah, tá E o sobrenome? U Isso E aí? Gostaram? Então deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E assistirem ao próximo vídeo